Hoje eu vou explicar como fazer uma máscara. Essa máscara, ó, certo? Ó, com dois elásticos na lateral, tá bom? Três preguinhas, vamos lá? Ó, se quer TNT, tá bom? Ó, o que que vamos usar? Dois elásticos, ó, dois elásticos de 18 centímetros cada um, tá bom? Dois elásticos, tem 18 centímetros cada. E dois pedaços, isso aqui é TNT, ou TNT, ou tecido, tá bom? Esse aqui é TNT, esse aqui é descartado. E pra explicar não tem problema, pode ser com tecido, TNT, com qualquer um, tá bom? Aí vocês escolhem, tá? O que vocês vão usar. Então, a medida é... Vou colocar essa medida de, ó, aqui de comprimento tem 19 centímetros. De largura, coloquei 20 centímetros. Por quê? Quando eu, quando fechar, aqui vai ficar 18 centímetros, eu vou ter um centímetro para a costura, que é meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. Então, coloquei 20 centímetros já com a margem de costura, tá bom? Tá? Aqui, ó, 20 aqui. Ah, desculpem, gente. 19 aqui, né, de comprimento e de largura 20 centímetros. Tá bom? Então, vamos lá, como que vamos fazer primeiro? Primeiro, vou pegar só uma parte do tecido. Ó, aqui, ó, aqui, tá os 19 centímetros. Então, aqui, 20 centímetros. Nós vamos colocar o elástico no comprimento de 20 centímetros, tá bom? Aqui, ó, aqui tem 20 centímetros, então eu vou colocar o elástico aqui, ó. Nossa, TNT branco, vou ter que encostar lá. Vou colocar o elástico aqui, ó, na pontinha aqui, deixando sobrando um pouquinho, tá? E vamos deixar meio centímetro, mais ou menos, aqui na lateral, tá bom? Ah, eu devia ter pegado uma outra cor, mas agora eu já cortei, já estou na máquina, então vai esse mesmo. Então, aqui, ó, aqui, deixa meio centímetro e coloca o elástico, uma ponta do elástico. Deixa sobrar um pouquinho para fora, tá bom? Vou prender o elástico primeiro, porque a pessoa, quando tem prática, tem que prender primeiro o elástico, tá? Ó, não vou nem ligar a máquina, vou prender sem ligar a máquina. Com a mão mesmo. Ó, prendi aqui. Agora, vou pegar aqui, ó, tá numa ponta, certo? Vou pegar outra ponta e vou trazer aqui, ó, vou pegar outra ponta e vou vir aqui na outra lateral, ó. Vou deixar meio centímetro também, tá bom? Que é a costura. Deixa sobrar um pouquinho para cima, tá? Vamos lá? Ó, gente, eu não tô ligando a máquina, porque não é necessidade. Eu vou só prender aqui, porque eu mesma, quando eu vou fazer, eu não faço isso, eu já faço junto. Mas aí tem que ter a prática, né? Então, se não tiver a prática, não fica difícil fazer já, fechar tudo junto. Tá bom? Ó, 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 prendi aqui, ó, tá? Agora eu vou prender o outro lado, ó, esse lado aqui, tá, ó? Vou colocar uma pontinha aqui, uma ponta do elástico aqui e a outra aqui, ó. Ó, uma aqui, depois eu viro e coloco a outra aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou prender, vou deixar sobrar um pouco. É com a mão mesmo. Ó, aqui vai a outra agora. Vou colocar a outra aqui, deixa ele sobrar um pouquinho. Ó, vou tirar, ó. Viu, gente, ó? Preguei, tá? Ó, pregado. Agora, o que que vamos fazer? Vamos pegar essa outra parte, cuidado pra colocar no lugar certinho, ó, médio, pra não ter dúvida. Ó, aqui tem 19 centímetros, tá? Então, vamos pegar o lado que tem 19 centímetros. Ó. Ó, esse aqui, ó. Coloca direito com direito. Tá? Ó, 19 centímetros e 19 centímetros. Vamos colocar em cima. Certo? E vamos fechar as laterais. A gente vai deixar uma abertura aqui numa das laterais, mais ou menos de, aqui assim, mais ou menos de 6 centímetros, tá bom? Ó. Ó. Aqui, tá vendo? Viu? Ó, daqui, aqui. Vai ficar aberto. Vamos começar a fechar daqui, em volta dela. Tá bom? Então, vamos lá. Coloca direitinho. É fácil de fazer, não é difícil. E quem já tem a prática, já coloca o elástico aqui e já fecha tudo junto. Mas, quem não tem, tem que pregar o elástico primeiro. Por isso que eu peguei o elástico primeiro, tá? Mas, dá pra fazer junto o elástico. Ó, vamos colocar aqui. Retrocesso, tá? Coloca certinha, pra poder dar certo. Então, vamos lá. Na lateral do elástico, vira, passa por cima do elástico, ó, retrocesso e segue, tá? Cuidado pra não pegar o elástico aqui dentro, ó. Viu, ó. Dá uma puxadinha aqui, ó. Tá bom? Retrocesso. Fazer devagar. Não adianta correr. Não adianta correr. Retrocesso do elástico. Pra poder ficar, pra reforçar, né, ó. Cuidado pra não pegar o elástico, ó. O elástico tá aqui dentro. Joga ele pra lá. Só pode pegar as pontinhas do elástico. Vamos lá, gente, ó. Aqui de novo. Retrocesso. Agora, vamos tirar fora. Aqui, ó, deixamos aberto, ó. Deixamos aberto pra poder virar, ó. Vamos virar. Primeiro, vou tirar as pontinhas. Ó. Vamos virar. Ó. Viu, gente? Aí, arruma direitinho, tá bom? Ó. Aqui a abertura, ó. Dobra para dentro assim, ó. Ó. Vira os dois lados para dentro aqui. E depois, quando passar o pês-ponto, passa aí em cima. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar o pês-ponto. Pode começar a qualquer lado, tá? O pês-ponto. Ajeita direitinho, ó. Tá? Ó, aqui a abertura, eu ajeitei direitinho, vou passar a máquina em cima. Vou passar a máquina não, a costura. Aqui. Ó. Tem que ajeitar bem bonitinho aí, tá? Quando vocês forem fazer. Aqui eu tô fazendo com TNT. E não ajuda muito. E não ajuda muito. Pronto, vamos tirar fora, ó, fizemos o pêssego alto, ó, fizemos o pêssego alto, entendeu? Viu? Passamos em volta aqui, né? Agora o que que vamos fazer? Vamos fazer, aqui ó, tá o elástico, as preguinhas, as pregas não é desse lado, é o lado que tá o elástico, tá bom? Ó, vamos fazer aqui, vou medir o meio, ó, mede o meio, mais ou menos, aqui, deixa eu pegar o outro, mexe, ó, medir o meio, tá? Tá? Ó, tá o meio aqui, ó, eu medi o meio aqui, assim, ó, na parte, tá bom? Agora, vamos fazer três preguinhas aqui, ó, aí eu vou fazer, melecita, ó, eu vou deixar aqui, mais ou menos, uns três centímetros, por aí, três, três e meio, tá bom? E vou fazer as preguinhas, assim, mais ou menos, de um centímetro, tá? Deixa mais, ó, eu vou deixar... Ah, essa fita não dá mais, se jogar fora, ó, eu vou deixar aqui, ó, quatro centímetros, ó, e vou começar a fazer a preguinha daqui pra cá, tá bom? Ó, ó, então eu vou medir aqui, quatro centímetros. Posso fazer a olho também, não tem problema, mas eu vou medir pra ficar mais prático. Pronto, medir quatro centímetros. Agora, vou pegar onde eu medir, vou dobrar aqui, mais ou menos, é, a preguinha de um centímetro, mais ou menos, ó, vai, primeira, depois a segunda, que é o meio, ó, ó, o alfinete, e depois a terceira. Fazer bem perto pra vocês verem, eu vou levantar. Ó, ó, aqui, eu deixei, daqui pra cá eu deixei quatro centímetros. Aí eu comecei a prega, eu vou encostar perto, porque é branco, não era pra eu fazer com branco. Ó, onde eu marquei, eu vou fazer uma preguinha. Aqui onde tá o alfinete, é o meio. Eu vou, eu vou dividir esse, esse pedaço, esse, daqui até aqui, eu vou dividir e fazer uma prega, ó. Vou dobrar o meio, vou fazer uma prega e vou levar até o meio, certo? Ó. Tá bom? Ó. Aí, gente, isso aqui deu pra entender, tá? Então, vamos lá. Uma. Duas. E três. Vou pegar com o alfinete aqui pra mostrar, pra mostrar. Esse aqui é rápido de fazer, o vídeo, mas... Se me explicar, fica rápido. E... Às vezes alguém entende, outros não entendem. Tá bom, gente? E aqui, ó. Ó. Viu? Que eu deixei quatro centímetros, quatro centímetros aqui. E daqui pra cá eu fiz só as três preguinhas. Tá? Aí, agora, vai fazer o outro lado. E aqui, ó. Tem que ficar... Essas... Deixa eu ver. Ó. Aqui. Tem que sobrar... Tem que sobrar... Depois de pronta. Tem que ficar com dez centímetros, ó. Ó os dez centímetros aí. Tá velhinha a fita, mas acho que dá pra ver, ó. Tem que ficar com dez centímetros depois de feito as três preguinhas, tá bom? Agora, como essa já tá marcada, a outra vai ficar mais fácil pra marcar, tá bom? O que que vamos fazer? Vamos prender. Tá? Vamos passar. Ó. Vou passar uma costura aqui em cima, tá? Vou começar daqui, ó. Vou começar daqui e vou até aqui. Por cima. Em cima da primeira costura, tá bom? Pode ser passado esse pês-ponto junto com a prega. Esse primeiro pês-ponto que eu passei. Mas pra quem não tem prática, primeiro tem que fazer assim, tá bom? Pês-ponta primeiro, faz as pregas, depois passa outra costurinha aqui em cima, bem em cima da outra, que fica bom, tá? Se não, vira ela e quando for fazer o pês-ponto, faz a prega junto. Bem em cima, viu? Dá um retrocesso. Ó, não há necessidade de correr. Ó. Ó, viu? Ó. Aí vocês capricham, porque aqui não tem que dar pra eu caprichar. Agora, o que que vai fazer? Vai acompanhar essas pregas aqui, aqui embaixo, ó. Vai simplesmente fazer isso, ó. Pega aqui, ó. 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 Pega aqui, faz assim. Ó. Pega o alfinete. Quem não tem prática, tem que pegar o alfinete, tá bom? Ó. Aí depois, arruma a outra. Ó. Vem aqui. Vem mais ou menos aonde ela está, em direção. Ajeita aqui direitinho. Pega o alfinete. Tá bom? Vem com a outra também, ó. Aqui, a marca. Vem aqui. Dobra aqui. E faz isso, ó. Pega o alfinete. Certo? Ó. Eu segui aqui, ó. Eu fui seguindo. Prendi com o alfinete. Agora é só passar a costura. Tá bom? Ó. Retrocesso. Vou tirar o alfinete aqui. Outro alfinete. Eu não gosto de passar a agulha em cima do alfinete, porque pode quebrar a agulha. E quando não quebra a agulha, dá problema na máquina. Ativa o alfinete. Eu falo, porque já aconteceu comigo. Tá, gente? Aí vocês capricham bem, meti, tá? Aqui, era pra ter feito uma outra cor, mas... Ó. Tá? Viu? Ó. Agora, ó. Tá bom? Não dá pra ver aqui. Ficou boa pra mim. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Então, essa... Foi essa aqui que eu fiz. Tá bom? Agora... Tem um outro jeito de montar ela. Tem um outro jeito de montar ela. Por como? Ó. Esse aqui é um outro jeito. É o mesmo modelo, porém, um outro jeito de fechar. Ó. Aqui, ó a diferença. Vou mostrar bem de perto. Ó. Essa... É retinha aqui, ó. Tá vendo? Viu como é reta? Ó. E essa... Ela não é reta, ó. Ela, ó. Tá? Ó. Ela abre. Ó. Mas é um jeito de fazer também, tá bom? E fica bom. Não fica ruim, não. Tá? Ó. Então, por hoje... Por hoje é só. E eu vou fazer um vídeo, um outro vídeo, explicando fazer essa aqui. Sei... Já vou... Fechar, virar e despontar e pronto. Acabou. Tá bom? Vou fazer um vídeo mostrando o jeito de fechar essa aqui, tá bom? Hoje foi essa aqui. Tá? Foi esse jeito aqui. Tá bom? Então, Deus abençoa a todos. E... No próximo vídeo. Ok?